Nos últimos anos, com a pandemia, vimos como nossa vida foi completamente alterada por conta de um vírus e descobrimos como um ser tão pequeno pode mudar o rumo da nossa história. É sobre isso que nós vamos falar hoje, mas não sobre o nosso coronavírus, e sim sobre um vírus muito mais antigo e que alterou ainda mais o destino da nossa espécie. Primeiro, a gente precisa entender o que é um vírus. Uma minúscula partícula que precisa das células de um hospedeiro para se reproduzir. Apesar de terem vários formados, como alguns vírus que atacam bactérias e parecem robôs de ficção, todos eles funcionam de um jeito parecido. Os vírus são feitos de um material genético guardado dentro de uma cápsula de proteínas e que podem ou não ter um envelope, que é uma membrana parecida com a das nossas células. Os vírus com envelope têm proteínas de superfície que facilitam a entrada na célula. Dá pra ver essas proteínas nas imagens do coronavírus. São essas coisas vermelhas. Pra se reproduzir, o vírus insere o material genético dentro da célula do hospedeiro e usa as estruturas que deveriam trabalhar no funcionamento normal do organismo pra fazer mais cópias do seu material genético e lê as informações dele pra produzir as estruturas que o compõem. Depois disso, as partes se juntam e milhares de novos vírus saem da célula prontos pra uma nova infecção. Mas existe um tipo de vírus que funciona diferente. Os retrovírus. Como o vírus da AIDS, por exemplo. Eles têm uma molécula de RNA como material genético, que é parecida com o DNA. Quando injetam o RNA na célula, enzimas do próprio vírus convertem esse RNA em DNA e depois inserem isso dentro do DNA da própria célula. Desse jeito, quando a célula lê nossos genes e produz proteínas usadas pelo corpo, também lê os genes introduzidos pelo vírus. E então produz várias cópias do parasita. As células infectadas carregam e passam pras suas descendentes o material genético daquele vírus, que agora faz parte do seu próprio DNA. Se um espermatozoide ou óvulo for infectado por um retrovírus, todas as células descendentes dessa união vão ter o DNA viral. Ou seja, todas as células do animal formado por esse espermatozoide ou óvulo vão carregar os genes do vírus. Uma vez que isso acontece, o DNA viral pode ser passado pras próximas gerações sem que seja necessária uma nova infecção. Pra ter uma ideia, 8% do nosso DNA vem de retrovírus acumulados ao longo do tempo. Pode não parecer muito, mas lembre que só 1,5% do nosso DNA codifica proteínas do organismo e que dão as características de cada um. Esses 8%, junto com diferentes transposons, 37%, fazem parte de um grupo de sequências que vem de fora do genoma e o colonizam há bilhões de anos. Os chamados elementos transponíveis, que para alguns cientistas, são parasitas do nosso DNA. O retrovírus que vamos falar aqui infectou algum ancestral nosso milhões de anos atrás. E os seus genes ainda estão presentes em cada um vendo esse vídeo. Ele contaminou algum mamífero antigo e conseguiu entrar nas suas células graças a uma proteína de superfície chamada cincetina, que se encaixa com receptores celulares do animal e permite a fusão do envelope do vírus com a membrana da célula, jogando seu material genético dentro dela. Com o passar das gerações, os genes responsáveis pela produção de outras partes do vírus, como a cápsula e as enzimas, foram sofrendo mutações e sendo inativados. Mas o gene para a produção de cincetina segue ativo até hoje. Por causa disso, essa proteína viral ainda é encontrada em humanos atuais, em um órgão muito especial, a placenta, que aparece durante a gravidez e faz o contato entre a mãe e o filho. Parte da placenta invade a parede do útero até chegar nos vasos sanguíneos da mãe, de onde tira nutrientes e oxigênio para o bebê e despeja resíduos e CO2 produzidos por ele. Essa invasão acontece quando a camada de células do embrião em contato com a mãe se funde em uma massa chamada cincisiotrofoblasto. O cincisio cresce à medida que novas células vão se juntando. Esse conjunto celular, que é semelhante a uma única célula gigante, é que consegue entrar nos tecidos maternos até chegar nos vasos uterinos para nutrir o bebê. Poucas células do corpo conseguem se fundir com as suas vizinhas. E as encontradas na placenta conseguem fazer isso porque possuem em sua membrana a proteína cincetina, herdada daquele retrovírus ancestral e que era usada para fundir o envelope do vírus com a célula hospedeira. E agora é usada para a fusão de duas células do próprio animal. Os testes feitos em ratos mostram que os fetos que têm os genes de cincetinas desativados não conseguem se desenvolver e são abortados, mostrando que a presença dela deve ser essencial na formação da placenta e do organismo. Cincetinas são encontradas em vários grupos de mamíferos placentários onde já foram procuradas e possivelmente estão presentes em outras linhagens ainda sem serem descobertas. A incorporação dessa proteína pode ter sido importante na transição entre a reprodução com ovos, que ainda acontecem em alguns mamíferos, e a gestação que é encontrada na maioria das espécies. O interessante é que os grupos atuais adquiriram cincetinas de maneira independente de vírus diferentes, em um momento recente na evolução, o que vai contra a ideia de que ela tenha ajudado na transição entre ovo e gestação, já que ela não estaria presente nos ancestrais que fizeram essa mudança. O que parece ter acontecido é que de fato essa infecção aconteceu no mamífero ancestral, mas com o passar do tempo, novos vírus apareceram para cada grupo e a proteína desses novos vírus substituiu a original. Enquanto a cincetina original deve ter aparecido mais ou menos há 200 milhões de anos, as duas cincetinas humanas, por exemplo, foram incorporadas pela nossa linhagem há 40 e 25 milhões de anos atrás. Além de ser importante na formação da placenta, a cincetina tem propriedades que evitam o ataque do sistema imunológico, o que é importante tanto para o vírus que está invadindo o organismo, mas também pode ter ajudado na tolerância do bebê pelo corpo da mãe. Casos como esse mostram como a gente está conectado com outras formas de vida do planeta e como a nossa existência depende tanto delas de um jeito que a gente nem imagina.